Olá mano, hoje eu separei pra vocês aqui 10 dicas pra vocês iniciar bem no eFootball, tá rapaziada? Pra vocês começarem com o pé direito mesmo, pra você começar da maneira correta, beleza? Eu logo logo vou iniciar uma conta do zero aqui nesse canal, beleza? E é o passo a passo que eu vou aplicar, tá? Pra eu poder iniciar a conta aqui nesse canal, pra evoluir ela o mais rápido possível e deixar ela muito forte e rápido, beleza? Beleza? Então cara, bora lá, pra você que é iniciante, você vai amar esse vídeo, tá mano? Eu vou começar uma conta do zero também, tá? Só que eu vou começar, velho, dessa, com essas etapas que eu tô falando pra vocês, beleza? Vamos lá então pra nossa primeira etapa, que eu não quero enrolar, são 10 dicas, então quero entregar ela de mão beijada pra vocês, beleza? A primeira, tá? A primeira dica que eu quero dar pra você que vai começar uma conta do zero ou que já começou, ou então que quer, tá ligado? Começado, começar da maneira correta, vocês vão vir aqui em eventos, tá? Sempre zera todos esses eventos aqui, rapaziada, todos, tá? Mas não deixa nenhum pra trás, beleza? Tem uns eventos aqui que é contra a IA, tá? Isso porque eu já terei que tem um vizinho em cima ali, mas eu vou te passar uma dica muito top. Se você clicar aqui em configurações da partida, você vê aqui no modo controlado pela IA aqui, ó. Você coloca aqui, que é você que controle, que é a máquina que controla. Você coloca aqui pra máquina controlar, pra botar no Lenda, tá? Você vai voltar aqui e você vai colocar aqui, ó, por escolha automática, por bônus de atributo aqui, que ele vai pegar os melhores jogadores aqui, tá, mano? E também a melhor formação pra você jogar os eventos aqui contra a máquina, sempre bota essa formação que você não vai se arrepender, beleza? Você vai vir aqui, ó, alterar a formação, essa formação aqui, ó. A 4, 1, 2, 3, essa formação aqui, tá? Você sempre vai botar ela, tá bom, mano? E... Deixa eu mudar aqui os caras. Você sempre vai botar ela pra você poder jogar contra a máquina, tá? É uma formação muito boa, eu te aconselho muito, tá, mano? É uma formação perfeita aqui pra jogar contra a máquina e deixar a máquina jogar contra a máquina, tá? Provavelmente você vai ganhar a maioria das partidas aí. Show, rapaziada. A visão mídia, pega essa visão e aplique, tá bom, rapaziada? Tá passando só a visão mídia pra vocês. Voltando aqui, cara, zerei o poito, zerei todos os eventos, mas que é toda semana, tá? Toda quarta, quarta e domingo, você vem e zera todos esses eventos. Não tem nenhum patate, porque aqui te tá muito premo, te dá GP, treino, habilidade de treino, tá, mano? Contrato selecionado, tá? Treino aqui também, tá? Mais um contrato, mais um contrato, ó. Tá? E aqui também te dá mais uma habilidade aqui, tá, pra você colocar. Já já vou te ensinar como usa, beleza? O segundo tópico também, que é muito importante, você precisa aplicar, tá bom, rapaziada? É contratar, zerei todos os eventos, ídolo. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora, rapaziada, você devem em contrato. Vocês vão em jogadores aqui, ó, técnicos, tá? Você tem que contratar um técnico, tá? Você tem que contratar, ó, eu tenho alguns aqui já, ó, eu tenho Helson, Kuchel, Cristobal Buena, Zeitler e L. Romano. Pra você que tá começando, eu aconselho você contratar esse aqui, ó, Cristobal Buena. Quando você tiver dinheiro, não gasta com nenhum técnico. Quando você conseguir juntar aí 320 GP, primeira coisa que você faz, depois que fizeram todos os eventos, vem aqui e contrata esse técnico aqui, Cristobal Buena. Porque esse técnico aqui, ele vai te passar uma segurança muito boa, tanto na defesa quanto no ataque. Pra você que tá começando, é o melhor técnico, tá bom? Pra você que tá começando. Depois, com o tempo, quando você for ganhando mais GP, for tendo mais dinheiro, aí você vem contratando o Luiz Romano, que é o melhor aqui pro poste de bola. Cada um é estilo de oficina, tá? Esse daqui é pro poste de bola. O Zeitler, que é no contra-ataque rápido. Esse vou guardar no contra-ataque, que eu te bloqueei, tá? O Tuchel é o por fora, tá? E o Helson é o passe longo. Então, cada um aqui tem seu estilo de jogo, beleza? Só que pra você que tá começando, já conseguiu contratar, assim que conseguiu o dinheiro lá nos eventos, não contrata jogador, não contrata nada. Faz todos os eventos com os jogadores que você tem, vem aqui e contrata esse técnico, beleza? E bora lá pro próximo passo agora, tá? O próximo passo aqui, contrate jogadores aqui, né? Normais. Quando você... Você vai clicar aqui em ordem, tá? Pontuação geral. E você vai colocar a setinha aqui pra baixo, tá? Ó, a setinha pra baixo. Pontuação geral aqui, ó. Aí vai ter vários jogadores aqui, mano. Não contrata o Mbappé, tá? Porque sem travante você vai conseguir. Não contrata a minha atacante também, você vai conseguir, tá? Jogadores que eu te aconselho contratar ou contratam um goleiro, tá? Se você não tiver um goleiro bom, se você não conseguir um goleiro bom, tá? Ou você contrata, mano, zagueiro ou lateral, tá? Que é a parte mais difícil que você conseguir no jogo é os laterais. É a parte mais difícil que você conseguir no jogo é você contrata zagueiro ou você vem e contrata laterais. Se eu te pegar o Alaba, ó, que ele faz zagueiro barra lateral, muito bom, tá? Você pode pegar também Arnold, que é muito bom também, tá, velho? Tem muitos jogadores bons aqui. Goleiro que você pode pegar o Courtois, o Anaruma, que é perfeito. Tem vários jogadores aqui. O Mbappé é sensacional, ele faz as duas laterais, então eu te aconselho pegar jogadores versátil, que faz duas laterais, que faz a lateral e a zaga, tá ligado? Então, sempre pega jogadores que faz mais de uma função quando você for contratar, beleza? Aqui eu te dou uma dica boa. Marquinhos também é zagueiro, volante e lateral, então esses caras são os melhores, beleza? Começou, mano, foca em lateral e zagueiro e goleiro. Se você tiver mais precisando no momento, esses três é os jogadores mais difíceis de você conseguir no jogo. Centravante, o jogo vai te dar rodo. Você vai ficar até só uma opção de centravante. De meio campo também, tem muita opção no jogo agora, lateral, zagueiro e goleiro. É muito difícil para você que está começando conseguir, beleza? Vamos aqui agora, para você seguir essa etapa. Agora você vai vir aqui, mano, em função aqui, tá? É apoio automático, tá vendo que tem apoio automático aqui na partida? Você vai clicar aqui, você vai desativar tudo isso aqui, ó. Desativa e... E que provavelmente vai me ativar, você desativa também, beleza? Eu nunca ative esse daqui, eu não deixo exatamente assim, porque esse daqui vai te ajudar você a ter controle na tua gameplay. Nunca deixe essa linha de impedimento ativado, mano, você tem que atrapalhar muito a sua gameplay, beleza? Já já eu vou te falar para você o horário, os momentos que ela ativa sozinha, tá? Já já eu vou te explicar para vocês. Bora lá para o nosso próximo aqui, tá? Eu vou te ensinar agora como montar vários estilos de jogo, tá? Você vai clicar aqui no estilos, ó. Plano, lista de plano de jogo, ó. Penúltimo. Aqui, ó, tá vendo que eu tenho vários planos de jogo? Aqui, cada um tem seu estilo, ó. Esse aqui é o passo longo, contra-ataque rápido, posse de bola, contra-ataque rápido, posse de bola, posse de bola, contra-ataque rápido, ó. Cada um tem seu estilo de jogo, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui tem o estilo de jogo, eu clico em plano de jogo aqui, ó. Aí eu venho no outro, ó. Cada um tem seu estilo de jogo e seu time, tá vendo? É muito fácil, mano. Só você vir aqui, ó. É... Vou excluir um aqui, só para vocês entenderem. Eu vou excluir esse daqui do canal, ó. Vou excluir ele aqui, tá? Aí quando você pegar, ó, tipo assim, vamos supor que eu peguei esse tipo de jogo, esse tipo de jogo aqui, ó. Esse aqui é meu time principal, beleza? Como supor que eu clico aqui em lista de plano de jogo, quando eu for criar um novo, ele vai criar com esse tipo que eu acabei de mostrar para vocês, meu time principal, tá? Vai criar aqui, ó. Tá, vou colocar aqui, vamos supor, é evento. Vamos supor que você tem que é meu time do evento. Eventos. Centoos... Centoos. Ó, eventos. Criei aqui, tá ligado? Ele vai pegar meu time principal aqui, ele pegou meu time principal e colocou aqui, ó. Tá lá, é meu time principal. Ah, então eu quero zerar os eventos. Como que eu faço? É muito simples, mano. Você vai pegar aqui, como você criou ele só para evento, você vai entrar no evento que você quer zerar aqui, beleza? É, pega um evento aqui mesmo só de... Só de caô mesmo, tá? Pega esse evento aqui, por exemplo. Ó. Você vê que o jogador não está no evento, tá? Aí eu clico aqui, ó. Escolha automática. Aqui no... Esse evento aqui, eu acho que eu já zerei ele. Tá aqui no NEDVED aqui, ó. Não tem, tá? No NEDVED também não tem, então... Vou clicar aqui na escudo. Colher automática por atributo de bônus. Ó, de bônus, tá? Clicou aqui, ó. Ele vai selecionar só os jogadores do evento, ó. Tá vendo? Agora todo mundo tem verdinho, ó. Tá vendo? Alguns, pode ser que você vai começar, nem todos vai ter esse verdinho. Tá ligado? Ele vai selecionar todos que tem no seu time. Entendeu? Alguns não vai ter, mas é normal. Pra você que quer começar, nem todos os jogadores vai ser do evento. Mas chegou aqui, colocou, beleza? Pô, gostei. Então, agora eu vou lá e vou jogar contra a máquina. Aí você vai fazer aquele mesmo modelo que eu te ensinei no começo, beleza? Vai vir aqui. Vai colocar controlado pela IA no modo lenda. E vai botar pra jogar, entendeu? Vai procurar partida aqui. Vai botar a máquina pra jogar. Entendeu? Naquela formação que eu te mostrei no começo. Então, agora, outra coisa que eu quero te mostrar pra vocês também. Ali você quiser criar quanto estilo de jogo você quiser. Quantas formações. Você pode mudar a formação. Cada estúdio pode botar uma formação no estilo de jogo diferente, entendeu? Você pode criar da forma que você quiser. Ter o time mais forte. Vamos lá. A próxima que eu quero mostrar aqui pra vocês é... Agora, pra você comprar o passe de partida, que é importante. Você vai vir missão. Passe de partida. Se você tiver condição, tá? Compra sempre. Compra esse passe aqui, tá? Ó, você ganha um do jogador aqui, tá? Nessa semana aqui tá o... Tocu lá, ele três vezes. E tá o Zacarias, que é um volante. Você ganha esses dois jogadores e ainda ganha esse tanto de prêmio. Entendeu? Ganha esse tanto de estrelinha aqui, ó. Quatro, cinco estrelas. Essa estrelinha é pra você contratar jogadores lá do... O contrato selecionado aqui, ó. Essa estrelinha que você ganha, você pode vir contratar o Berlinger. Porque eu tinha... Qual? Que é o que eu faria. Que eu vou fazer. Beleza? Quando eu começar, eu vou tentar comprar esse passe toda semana. Eu não sei quanto que custa aqui, mas... Se eu puder pagar uns 56 reais, mais ou menos, no máximo, tá? Num passe desse... No máximo, tá? Eu tô jogando alto. Mas acho que não é tudo isso. Você compra, então... Você pode começar comprando aqui, um zagueiro, pra fortalecer o time, tá ligado? Que o passe vai te dar muito. Pode comprar também aqui um ponta. Um sulfato. Então, aqui vai ter vários jogadores pra você começar. Então, aqui você já, entendeu? Com esse passe aqui, ó. Você conseguindo, você vai ganhar também bastante renovação de contrato. Você renovar os seus jogadores. Viu, cara? Uma sacada muito braba. Beleza? Vamos voltar aqui. Agora, o próximo que eu quero mostrar pra vocês é... Uma coisa que vocês me perguntam, mas como vender jogador e qual vender? Isso aqui é muito importante você saber. Beleza? Vamos supor que você vai ter que entrar aqui, ó. Meu time, tá? Vai entrar em jogadores. Esses jogadores aqui, ó. Vamos supor que eu quero vender... Vamos selecionar. Vamos supor que eu quero vender aqui. Quais que eu vendo isso? Sempre vem um jogador que, principalmente, você não vai usar. Tipo, tem um japonês que eu não vou usar, entendeu? Você pode pegar eles e ir vendendo. Beleza? Mas tem que ser não treinado. Isso daqui não tá treinado, tá? É jogador que eu contratei ali, mas que tá no nível 1. Aí você pode vender. Você pode vender. Você vem aqui e dispensa. Além de você ganhar GP, você também vai ganhar programa de treino pra você treinar. Entendeu? Tem o time principal ali. Tem os jogadores que você mais gosta. Tá bom? Então, você vem e dispensa. Se você ganhar GP, você vai ganhar negócio, entendeu? Agora, vamos supor que você... Vamos supor que... Vamos supor que eu quero treinar um cara do meu time ali, mano. O cara aqui que não tá treinado. Vamos supor que eu gosto muito do Del Piero. Pô, mano. Ganhou o Del Piero. Como que eu treino ele? Você tem duas formas. Você pode entrar aqui e treinar ele, tá? Treinar ele normal. Eu vou mandar um exemplo aqui, ó. Aí, ó. Pode deixar ele pra treinar ele aqui, tá? Vou descartar aqui. Ou então, você pode fazer o quê? Se você tiver muito GP na conta, você pode vir aqui, doutrinar a sabedoria. Você vai doutrinar um jogador que você não use, que você não gosta. Um jogador que já tá treinado no máximo. Eu falo, pô. Vamos dar um exemplo que você fala, mano. Eu não gosto desse dano parede. Eu gosto dele. Não uso. Não uso. Ele tá treinado no máximo. Você clica aqui, doutrinar a sabedoria. Aí, ele vai entrar dentro do Del Piero. Só que ele vai sumir do time. Você vai perder totalmente ele. Você não vai ter mais ele no time, beleza? Então, você vai perder o dano parede, mas você vai conseguir treinar e deixar o Del Piero no máximo. Porque você não tem programa de treino. Só que, pra isso, você vai precisar ter 116 mil GP pra você poder doutrinar. Se você tiver, você pode clicar. Você vai perder o GP pra perder o jogador que você doutrinou. Você vai ficar com o Del Piero no máximo. É só você ir lá e treinar ele e deixar ele full. Beleza? É outra forma de você treinar, assim, precisa gastar preparador. Se acaso você não tiver. Mas, se você tiver GP, você consegue fazer essa fusão. Entendeu? Também é muito boa. É uma visão muito boa. Cada jogador que você for jogar um dentro do outro, ele tem um valor. 112, 111, 110, 109. É nessa margem aqui, tá? 109, ó. Entendeu? Só pra você pegar a visão. Agora, vamos aqui pra próxima. Agora, como treinar os jogadores, né, mano? Se você clicar aqui, ó. Como colocar habilidades, né? Vamos supor que eu queira colocar habilidade no meu som. Você vem aqui em treino de habilidade, tá? Você pode pegar e adicionar habilidade aqui, ó. No caso, eu não vou ter. Mas você pode clicar no mais e adicionar habilidade nele. Aí, você vai fazer que nem, ó. Shoot, competir, controle com a sola. Cruzamento preciso. Fica pra fora. Entendeu? Vai conseguir colocar habilidade. Só que eu não aconselho você fazer isso aqui, não. Chegar aqui, clicar e colocar o quê, não. Porque possa ser que ele pegue a habilidade repetida. Aí, você vai perder a habilidade. E ele não vai adicionar o treino. Eu te aconselho você sempre fazer isso aqui, ó. Quando você for colocar habilidade, tá? Você vai vir em contrato. Você vai vir aqui, ó. Em jogadores normais. Tá? Você vai clicar em ordem. Você vai colocar preço. Então, você vai botar essa seta pra cima aqui primeiro, tá vendo? Colocar a seta pra cima. Preço. Tá vendo que vai ficar esses jogadores aqui zero GP? Você vai contratar eles, tá? Você vai contratar ele pro teu time. Porque esse daqui é só pra você colocar habilidade mesmo, tá, mano? Aqui, no caso, eu não vou ter. Porque eu já usei todos, tá? Deixa eu voltar aqui. Vai clicar aqui em plano de jogo. Vai clicar aqui, ó. Na última camisa. Ordem. Vou colocar aqui, ó. Ordem de contratação, ó. Acabei de contratar esse cara aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui, ó. É... Treino de habilidade. Vai colocar o treino de habilidade aí. Aqui, não tem nenhuma, tá vendo? Aí, você vem e coloca aqui, ó. Adicionar. Quando ele adicionar, ele vai pegar um treino. Vamos supor que ele pega, tipo, marcação individual. Marcação individual é bom no zagueiro, No lateral e no volante. Entendeu? Vamos supor que ele pega chute colocado, Chute com peito do pé, curva pra fora, Toque duplo, 360. Isso é mais pra centravante. Imagina pegar toque duplo no zagueiro. Pô, nada a ver. Você não vai usar toque duplo no zagueiro, né? Então, vamos supor que você pega um toque duplo. Aí, você vai lá e coloca no teu centravante. Beleza? Só que toma cuidado, tá? Vamos supor que você vai vir aqui, Doutrinar a sabedoria. Tá? Você vai baixar aqui, ó. Aqui tem vários jogadores que eu comprei aqui, tá? Pra você doutrinar a sabedoria, Ele vai pegar passe em profundidade. Eu quero adicionar o passe em profundidade. Só que pra isso, Eu preciso ter 250 mil gp na conta Pra poder colocar uma habilidade nova nele. Beleza? Aí, ele vai pegar a habilidade que eu quero. E ainda, Eu tenho que gastar 257 mil gp. Pra isso, tem que ter gp. Senão, infelizmente, Chegue. Beleza? Aí, ele vai adicionar mais um passe. Como eu não tenho, Quando eu vou colocar, ó. Gp insuficiente. Gp também, pra conseguir botar. Já coloquei passe primeiro no toque do olho a seca no centroavante. É muito bom. E precisar uma distância, Que é o chute de corte de longe. Tá ligado? E agora, um passe em profundidade. Vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. Porque a visão também é semelhante. Só que eu tenho gp. Eu vou juntar as gps. Fazer um evento pra mim fazer gp. Beleza? Mas uma forma de você conseguir também, Colocabilidade do jogador, tá? Eu coloquei na maioria aqui, ó. Quando eu vou, Eu já coloquei algumas, ó. Bloqueador, cabeçada, ó. Cabeçada, volante, tá? Bloqueador, cabeçada, super substituto, Espírito e guerreiro. Entendeu? Então, eu tô deixando ele forte. Tô colocando as habilidades, Que vai ajudar ele a ter um desempenho melhor na gameplay. Beleza? Agora, a próxima que eu quero mostrar pra vocês, Eu já mostrei aqui, né? Ah, e pra você também, Que é treinar teu jogador, Pô, que eu nem mostrei, Nem falei isso. Então, supor que você quer pegar aqui, ó. Tipo, põe um pouco. Eu venho aqui, ó. Você coloca todos os treinos aqui nele. Vou mostrar aqui pra vocês na prática. Vem aqui, ó. Ele vai ficar 30 de 30, tá vendo? Você prossegue aqui, tá? Vou dar o exemplo que eu vou prosseguir aqui. E agora, você vai vir aqui, ó. Em Programa de Treino, né? Progresso de jogador aqui. Você vem a ação. Tribuiu automaticamente. É assim que eu treino todos os meus jogadores, tá? E depois você vai ver a ficha dele aqui. E coloca conformar, tá bom? Vamos supor que eu pegar aqui, Eu acabei de treinar. Aí você vem e coloca ele no... Tá vendo? Visão, rapaziada. Visão. Você já consegue deixar ele no máximo. Beleza? E a outra forma de treinar daquele jeito. Eu treinando sabedoria. Beleza? Vamos aqui pra próxima aqui agora. Pro próximo tópico também que você precisa saber Quando você for começar no jogo, tá? É... Renovação de contrato, tá, mano? Vou pegar aqui um tipo meu. Como renovar contrato, tá? A galera me pergunta muito, mano. Claro. Vou pegar aqui. Vou acabar. Será que eu desculpe? Eu desculpe. Não fiz, ó. Ó, aqui eu tenho um jogador que não tá contrato selecionado. Ó, o Sol não tá. Casimiro também tem que renovar. Como que eu vou renovar? Eu vou clicar nele. Renovar contrato aqui, tá vendo? Sim. Aí eu tenho aqui o de dez dias E o de seta dias, tá bom? Mas eu vou renovar com o de dez dias. Você pode escolher quantos aqui que tem, ó. Tá até sessenta dias, tá? Aí você clica aqui, avançar, renovar. Tá vendo, ó? Já vai ficar... Já vai ficar renovado. Beleza? Casimiro é a mesma coisa. Renovar contrato. Clica aqui. Ok. Como conseguir a renovação de contrato? Pelo passo de partida que eu mostrei pra vocês. E tem outra forma também de você conseguir. Tem que precisar lá, tá? Que o jogo agora adicionou esse novo método. Que tá perfeito. Como eu consegui a renovação de contrato? Você vai vir nos seus jogadores. Vamos colocar por ordem aqui de pontuação geral, tá? Vamos supor que eu pego aqui, ó. Vamos supor que eu não... Aí, tu falou, pô, mano. Eu não uso mais o de... Ah, cara. Eu não gosto do de... Só que... Exemplo... Tem que pegar um cara que já tá upado. Já tá treinado no máximo, tá? Tem que pegar esse Zag aqui, tá? Do contrato selecionado. Vou pegar Tomori. Tomori. Ó, vou pegar o Tomori aqui, ó. Vou dispensar ele, ó. Quando eu vou dispensar ele, ele fala... Você receberá 65 mil GP e uma renovação de contrato de 10 dias. E um programa de treino de 10 mil. Aqui você também, quando você vem de um jogador sem estela, upado, já treinado no máximo. Ele te dá uma renovação de contrato. Ele te dá 65 mil GP e um programa de 10 mil. Beleza? Aí você tem que marcar essa caixinha aqui pra você confirmar, né? Que tá vendendo ele e você dispensa. Beleza? Olha lá o que que vai acontecer. Você vai dispensar. Você vai ganhar 65 mil GP e renovação de contrato de 10 dias. E um programa de treino de 10 mil treinantes. O jogo adicionou esse bagulho agora, tá? De você dispensar o jogador e ganhar um contrato... Renovação de contrato de 10 dias, beleza? Você já ganha mais 60 mil. Eu tava com 6 mil, agora eu tô com 71. Você já consegue formar um GP bacana também. Beleza? E aí depois você vem aqui pro cabelo de ganhar um ali com o Tropan. Aí você tem aqui, ó. Tô com 187 que eu dispenso no jogador, tá? Aí você vem e renova. Eu vou andar aquizão. Beleza? Progresso de treino. Vou continuar aqui, né? Colocar mais habilidade nele. Aí você vem renovando o resto, entendeu? Isso é só pra você entender como renovar mesmo e como ganhar. Você dispensa no jogador 5 estilos que já tá upado no máximo. Você ganha, entendeu? Você consegue... Você consegue renovar. Só que pra isso tem que vender jogadores que você não vai usar. Não fica vendendo jogadores que você vai usar não, tá? Porque senão você não consegue. É, vamos lá. É... Aqui eu te ensinei, né, mano? Como renovar. E... Outra dica também muito importante, cara. Quando você vir aqui, ó. Função da partida. Isso aqui é muito importante, tá? Você sempre coloca isso daqui, ó. Um zagueiro pra cabeça na área. Um volante. Tá? E um centroavante. Isso aqui é sempre isso daqui. Que é pro teu jogador descabecear lá dentro da área. Beleza? E toma cuidado que na hora que você vir aqui no plano de jogo. Que é aqui, né? Quando você adicionar um novo plano de jogo. Lembra que eu adicionei um novo plano de jogo do evento? Aqui. Eu lembro que eu adicionei esse plano de jogo. Quando eu entro aqui, ó. Em apoio automático da partida. Aqui é porque ele não tá ativado. Mas normalmente essa linha de impedimento ela vem ativada. Você sempre tem aqui. Tá, mano? Tem que no mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Beleza? Essas daqui são as dez dicas muito importantes que eu queria trazer. Qualquer dúvida. Deixa nos comentários, tá? Qualquer dúvida que eu não falei. Ou que eu não expliquei. Ou que vocês não entenderam. Deixa nos comentários. Que eu vou ter uma honra e um prazer em ajudar vocês. Beleza? Segue esse passo a passo que eu prometo que você vai ter um tudo muito forte. Muito rápido. Tá bom? Ah, e eu não expliquei pra vocês os melhores jogadores da boxe. Qual boxe contratar, né, cara? Pô. Aí eu tô dormindo na selva também. Ó. Nunca, nunca, nunca contrata essas boxe aqui. Não tá? Essas boxe de 150 jogador não contrata isso daqui. Sempre contrata nessas boxe aqui, ó. Ó. Ou você contrata nessa daqui, ó. Cadê? Essa daqui de contrato selecionado que eu mostrei pra vocês. Ou a de POTW que eu já girei. Porque ela só tem três giros. É uma boxe que só tem três giros, tá? Ou você contrata ela, tá? Mano. Não mexe com esses EPCs aqui. EPCs. Quando você vê EPCs, corre. Não gira, tá? Porque você vai perder teu dinheiro. É muito difícil conseguir isso. É só gastando dinheiro real mesmo. E praticamente você consegue esses jogadores. É muito raro você conseguir ele com um. Porque é muito difícil, tá? Pra você que tá começando, gira nas boxe aqui. Jogadores que você gosta, tá, mano? Jogadores que você talvez aqui, ó. Tipo, a mana. Aqui tem um Budogan muito bom. Rodrigo. Pai, eu gosto muito. Aqui tem o Durvadiol. Tem o Declan Rice. Entendeu? Pô, aqui essas boxe são interessantes pra me tentar. Porque tem os jogadores bons pra fortalecer meu dinheiro. Aqui tem o Varela. Que é top. O Cavarastelhas também é muito top. Tá? Então foca nessa boxe aqui. Onde jogadores que você vai conseguir pegar. Aqui são 11 giros. Você dá 3 giros. Você consegue às vezes pegar um desses. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beleza, rapaziada? Tenho pegado a visão. Gira só em jogadores P.O.T.W. Jogadores de destaque. Não girem épicos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de coração. Vou deixar aqui, ó. Como você colocar uma configuração dos dedos. Uma configuração mídia. Eu mostrando essa conta minha principal. E todas. E todos. Minha conta mesmo. Minhas configurações. Vídeo. Estádio. Mostrando tudo. Segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu te encontro em um próximo vídeo. Eu fui. Tchau.